Olá, eu sou a professora Ana Paula Blasucci, professora de direito constitucional aqui do Grão AB e quero te passar uma super dica. A dica vedação à medida provisória sempre cai em prova. Então eu trouxe para vocês aqui algumas vedações. Vejam só, artigo 62 da Constituição Federal, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, penal, processual penal, processo civil, que vise a detenção ou sequestro de bens, poupança popular, qualquer outro ativo financeiro, reservada a lei complementar e já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Então vejam só, assuntos relacionados à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, não podem ser objeto de medida provisória. Direito penal, processual penal e processo civil também não. Lembrando que civil pode, o processo civil que não pode, tá? Que vise detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, reservada a lei complementar. Se você perceber que existe um assunto que necessita de lei complementar, medida provisória não há. Inclusive eu tenho até uma dica para te passar aqui, nunca trate provisoriamente aquele que nasceu para te complementar. O que significa isso? Não é somente uma cantada, e sim, tudo que necessita de lei complementar nunca poderá ser objeto de medida provisória. E também, se tivermos um assunto que passou pela Câmara dos Deputados mediante um projeto de lei, passou pelo Senado Federal, passou pelo Congresso, e está pendente de sanção ou veto do Presidente da República, não pode ser objeto de medida provisória. Gostou da dica? Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos gratuitos e exclusivos. e inscreva-se em nosso canal.